O leixinho é super prático, econômico, rápido e delicioso para tomar com café, fica maravilhoso. A gente vai precisar apenas de duas xícaras de farinha de trigo, uma colher de sopa de açúcar e uma colher de café de sal. 200 gramas de queijo mussarela ou queijo que vocês preferirem. Misturamos, uma gema, uma colher de sopa rasa de manteiga ou margarina, misturamos e 75 ml de água morna, bem de leve e uma colher de chá de fermento biológico. Agora simplesmente dar o ponto na massa, não precisa sovar e vamos aguardar aproximadamente 15 minutos. Após isso vamos fazer um mini círculo, a bolinha, não precisa de rolo, abrimos com a mão. Vamos esperar descansar aproximadamente 10 minutinhos para a gente estar fritando. A gente vai fritar com a manteiga ou a margarina, até mesmo óleo. Esperamos esquentar, agora é simplesmente colocar e esperar assar. Colocamos a tampa para assar com o vapor mais rápido. E o resultado é esse, gente, incrível. Uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Esse eu coloquei o queijo por dentro, tá gente? Mas vou mostrar para vocês a outra que não leva queijo, apenas aquela mistura. E fica também maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Aproveita e faça essa delícia. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.